A tradição, testemunha do tempo e de saberes acumulados de geração em geração, é com o tempo que a terra e as videiras recebem a natureza para dar o fruto amadurecido. É graças a ele que as uvas nos dão-me sem pressas vinhos de regiões centenárias. E no entanto, basta um instante para levar consigo todos os sabores que a tradição apurou. Chegou a Feira de Queijos Enchidos e Vinhos do Continente. Uma feira que cheia a tradição. O que rende é ir ao continente.